O médico foi embora? Ai, foi. Vem cá, pertinho de mim, vem. Ai, papai, se eu soubesse que ia ser assim... Eu ia ter querido crescer, não é? Por que será que de repente ficou tudo tão complicado, hein? A gente descomplica, filha. Faz tempo que a gente não namora, hein, Álvaro? E alguém deixa? É. Tem tanta coisa que eu queria falar com você... E tanta coisa que eu também preciso falar, mas eu não tenho coragem, papai. Mas, minha filha, se nós queremos resolver a situação, é preciso ter coragem. Por quê? Uma série de razões. Primeiro, a gente tem que esperar que esse aí melhore. Porque do jeito que ele está... Eu não posso acertar as contas que eu quero acertar com ele. Agora, tem uma coisa que eu posso ter certeza, Ana. Longe de você eu não vou ficar mais, não, viu? Ai, por favor, Alba. Eu hoje tenho um vexamo no escritório com o Luiz Fernando também. Não quero nem falar sobre isso, não. Nossa! Como é que foi lá na casa de Petrópolis, papai? Ah, foi bem. Eu dei uma olhada nos livros da filha. Viu que dar umas coisas da sua mãe. Mas, oportunamente, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas você acha que tem muitos problemas? É, os problemas que você já sabe, mas um ou outro. E as cartas anônimas continuam? Pior do que nunca. Ana, examinando os livros, eu cheguei à conclusão que não só Luiz Fernando vai ter que se afastar daquele escritório, mas você também. Ana, vocês estão com uma bomba nas mãos que pode explodir a qualquer momento. E eu não quero que você seja pega de surpresa. Eu sei disso. Não, Ana, você não sabe, não. Olha, eu sempre brinquei muito na minha vida, mas eu não sou tolo, não. Até onde a sua tia Fausta sabe de como as coisas estão? Bom, na verdade, nós estamos mantendo a tia Fausta bem afastada, pelo menos o máximo possível. Mas por que, Álvaro? Você está me deixando assustada. Minha filha, você está querendo resolver mesmo isso? Está querendo só tapar o sol com a menina? É claro que eu quero resolver, papai. Então confia em mim. Confio. O que eu tenho que fazer? Não, por enquanto, nada. Deixe as coisas como estão. Mas por que você descobriu alguma coisa lá, mexendo nas coisas da mamãe? Nada que fosse muito novo para mim, mas... Talvez seja novo para você. Agora, minha filha, você... Nesse momento só tem que confiar em mim. Sabe, e fazer de conta que está tudo bem. Eu sei que, pela pessoa sincera como você, é difícil fazer de conta, mas... Desta vez vai ter que ser assim. Mas uma coisa, você pode ter certeza, Ana. Casada com esse sujeito aí, você não vai continuar. O que é isso, Álvaro? Ana, você me prometeu. E outra coisa, eu não quero que nenhuma de suas irmãs saiba. Você, desta vez, vai ter que contar só comigo. Como sempre, né? Aqui está o seu dinheiro. Use-o bem, mas lembre-se do nosso trato. Você vai voltar agora para a sua cidade e nunca mais vai aparecer aqui. Obrigada. Cuidou bem da minha amiga? Madame, ela está tão pálida, tão assustada. Não se preocupe. Eu sei como cuidar disso, querida. Merci. Oui, Madame. Você deve estar pensando que eu sou louca, não é? Mas não sou. Não. Não, você não é louca, não. Eu sei muito bem o que tentaram fazer com você. Charlotte, me desculpe, porque... Eu me sinto culpada. Na verdade, quem teve ideia de trazer você de Paris foi... Fui eu. Você, então, está acreditando em mim, não é? Claro. E nós vamos pagar a eles com a mesma moeda. Nós também vamos tentar enlouquecê-los. Eles que se cuidem, minha querida. Porque agora, Gloria Von Trupp decidiu atacar. Agora, quem tem minha irmã? Tchau.